Nós estávamos ali fazendo rondas na nossa área de atuação, nas proximidades ali da Vila Flamengo e o seu óbvio se passou que um veículo Kix, né, da Nissan, passou a placa também, havia sido roubado no Barra Mar. Em rondas avistamos o veículo, fizemos acompanhamento tático, nas proximidades ali da Estrada Maior, nós o perdemos, continuamos a procura e voltamos a avistar o veículo no Parque Vitória, o qual empreendeu nova fuga, certo? Nós fizemos acompanhamento tático novamente. No momento do acompanhamento, haviam dois indivíduos dentro do veículo, sendo que um com o veículo em movimento, né, o veículo roubado, em movimento, pulou do veículo. E continuamos assim o acompanhamento ao veículo roubado e saímos do Parque Vitória, viemos em direção ao Itapiracó, rodamos por várias ruas aqui no Quadratraque, né, fazendo acompanhamento. E até que aqui na Avenida Joaquim Mochel, o indivíduo perdeu o controle e colidiu em uma árvore. Conseguimos fazer a captura, certo? E o outro elemento, infelizmente, conseguiu fugir, o mesmo que pulou do veículo, né, anteriormente. E a guarnição composta, né, pelos policiais da Rotam 01, conseguiu efetuar essa prisão e recuperar esse veículo. Infelizmente teve a colisão, né, mas os proprietários já se encontram no local, o veículo é segurado e vamos tomar, a partir de então, as medidas cabíveis, né, nessa situação. Não foi checado ainda se o nível tem passagem, mas vamos para a delegacia, certo? E vamos dar uma ênfase também ao apoio, né, da VTR 2440, do 20º BPM, que nos deu esse apoio e, juntamente com a Rotam, conseguimos efetuar essa prisão.